Quero saber Por que você não vem me procurar Se não há razão A sua indecisão Eu não vou aceitar e Quero saber Por que você não vem me procurar Se não há razão, meu bem A sua indecisão Eu não vou aceitar Quanto a gente quer Corta o mal pela raiz Luta pelo amor Até que um dia é feliz Se seu amor for coisa certa Meu coração tem porta aberta Se seu amor for coisa certa Meu coração tem porta aberta Quero saber Por que você não vem me procurar Se não há razão A sua indecisão Eu não vou aceitar e Quero saber Por que você não vem me procurar Se não há razão A sua indecisão Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Se seu amor for coisa certa Meu coração tem porta aberta Se seu amor for coisa certa Meu coração tem porta aberta De seu amor por coisa certa Meu coração tem porta aberta Meu coração tem porta aberta Eu não vou aceitar